Um titã muito grande quebrou a muralha de Shiganshina e acabou atacando todos os moradores. Eu lutei com todas as minhas forças e consegui sobreviver, mas algo pior ainda vai acontecer. É, Gabs, como você viu, como você e todo mundo viu, as muralhas foram atacadas. E graças a isso, olha o tanto de titã que tá entrando aqui, véi. Sim, cara, eu fiquei muito bravo. Inclusive, eu derrotei mais de 100 titãs. Nossa, eu acho que eu derrotei muito... Opa, eu derrotei muito titã também. Você, Abish. E aí? Nossa, mano, na moral, eu te assustei com aquele titã gigante, viu? Nossa, velho. Passaram com a muralha, velho. Então, agora a gente tem alguns problemas. Os problemas são eles. A gente tem que ficar mais forte e recuperar tudo que a gente perdeu. Tipo, seja armadura, gás, espada e etc. Mais pra frente, arrumar essa muralha. E também a gente tá com um refém que eu não sei se ele tem titã ou não também. Então, isso daí é uma incógnita. O que vocês acham? Mas eu suspeito que sim, viu, mano? Porque não faz sentido ter um colossal e, bom, o outro não ter titã. É, realmente, eu também achei isso. Porque eles não iam atacar só com um titã, velho. Ainda mais sabendo que aqui a gente tinha mais, né? É, mas ele nem se transformou também, tá ligado? É, tem isso, né? Bom, mas acho que nada que um apertuzinho não resolva, né, mano? É. Bom, então eu recomendo... Apertuzinho aí, Gabs. Quer ir lá tentar fazer essa boa? É, eu vou, eu vou, eu vou. É, eu acho que você é o mais propício a fazer isso. Eu consigo tirar essa informação dele rapidinho. Tá, fechou, então. O Gabs vai lá, eu vou ter que pegar gás, porque eu tô quase sem gás e, bom, não sei o que você vai fazer. Mano, inclusive, eu preciso falar com você mais tarde, beleza? Beleza, só você me chamar. Vamos fazer assim, então? Quando eu ficar de dia, eu venho até aqui, pode ser? Tá, beleza. Perfeito. Então é nóis. Falou. Falou, falou. Sim, rapaziada, eu vou ir também. Falou. Até porque eu só tenho 570. Vou colocar aqui meu equipamento e vou atrás de gás. Antes de tudo, eu preciso pegar essa madeira pra fazer uma crafting table. O gás é feito com dois ferros e eu tenho 11. Eu acho que eu vou fazer pelo menos seis gás. É, eu guardo esses ferros que sobrou. E agora eu uso esse gás, até porque eu tô com pouquíssimo gás. Pronto, 700 eu acho que tá bom. Eu tenho esse equipamento 3D, que eu posso lutar contra os titãs. E também tem o meu titã de ataque do Eren Yeager, que é muito poderoso, mano. Olha isso daqui, é só um tapa no esqueleto. Mas vamos me destransformar pra não ficar chamando muita atenção. E agora eu vou tentar achar o máximo de titã possível pra limpar. Porque as muralhas tá com muito titã. Bom, já tá amanhecendo e o Ebert já tá aqui me esperando. Então, opa, salve cria. Foi mal, foi mal, foi mal. Que isso, mano? Que isso? Desculpa, desculpa, desculpa. Você perdoa? Inimigos, inimigos. Eu perdoo, mas se você me dá um pãozinho aí, eu perdoo. Nossa, pão? Beleza. Pode ser carne crua também, né? Tá aí, ó, sete pães aí, ó. Tá ótimo, tá ótimo. Bom que completou aqui meus um pack. Mas e aí, amigo, o que você tá querendo falar comigo? Ô, é o seguinte, eu vou contar só pra você porque você parece ser o mais confiável aqui, beleza? Ah, beleza, então, valeu. Então, mano, é que eu vou te falar a verdade. Eu era, né, da tropa de exploração, então eu já saí muito lá fora. Você já explorou fora das muralhas? Já, bastante. E eu conheço alguns desses povos aí que invadiram aqui ontem. Por isso que eu falei pra vocês, pra vocês ficarem mais fortes, entendeu? Pode crer. Vixe, agora. Eu já sabia a possibilidade deles atacarem, só que eu não podia falar nada porque é um segredo e tudo mais. Só que acho que agora já chegou em um estado crítico, né, mano? Agora não tem como nós esconder. Agora não tem como. Bom, isso aí pode ser muito útil, porque como você sabe quem são eles, a gente pode, tipo, fazer um ataque surpresa. Ou fazer alguma coisa com eles pra saber o porquê eles querem atacar a gente, tá ligado? Exatamente, foi isso que eu pensei. Inclusive, eu sei mais ou menos, tipo, o rumo onde é a base deles. Eu posso te levar lá? Uh, bom. Se a gente for escondido e tomar cuidado, acho que a gente pode ir lá? É, vamos lá. A gente vai no fininho, tá ligado? Demorou, então vamos? Bora, bora, vamos lá. Bom, é mais ou menos por aqui. Bom, eles quebraram aqui justamente, acho que é porque é caminho, né? É, deve ser também. Vai ser a primeira vez que eu vou estar saindo das muralhas. Então, bom, vai ser interessante. Inclusive, dá uma cuidado. É muito mais cheio de titã aqui fora. Ah, beleza. Beleza aqui. Bom, tá, se eu não me engano... É, velho, é por aqui. É por aqui? É, por aqui. Cadê você? Ah, tá aqui, né? Tá aqui, né? Então tá suave. Vem cá. É por aqui. É atravessando essa floresta aqui, ó. Ah, bom, então tá bem perto até, né? É, mas cuidado. De qualquer momento pode aparecer titãs. Beleza? Tá, quem é você? Prazer, mano. É, então. Prazer. Eu acho que isso aqui vai fazer você lembrar um pouco. Oxi! Opa! Colossal! Aham, exatamente. Tá vendo? Isso te lembra alguma coisa dali? Cara, por que você atacou as muralhas? Bom, basicamente, mano, eu tenho um objetivo. E um deles... Bom, já tá quase concluído praticamente. Não só você, né, Reveste? É... Eu preciso do seu titã. Por que você vai precisar do meu titã? Mano, eu não vou dar meu titã pra vocês. Não vai mesmo? Cara... Você é obrigado, Crazy. Se eu não dar... Obrigado. Reveste, por que você tá fazendo isso? Você falou que tava do nosso time, cara. É, então. Eu tenho uma coisa que eu vou te contar. O que você tem pra contar? Isso aqui. Você não tá vendo? Nossa! Bom, mano, meu titã eu não vou dar meu titã pra vocês, cara. Se for pra tirar meu titã, vai ter que tirar da melhor forma possível. Você sabe qual é, né? Bom, então acho que a gente vai ter que cair pra luta, né? Então fechou, então. Titã de ataque já tá pronto, amigo. Não se esqueça que eu sou um Archman. Crazy, em briga de titã, os Archmans são os melhores. Nossa, cara. Mano, vocês é muito sujo, cara. Vocês é muito sujo. É, Crazyzão. Bom, Crazy. Cara, foi um grave erro seu, hein? Tem um Archman e um titã bem mais forte que o seu aqui. Cara, mas eu não vou arregar, né? Não é porque você pode ser um titã maior do que o meu e tem um Archman ali que eu vou ter que ficar arregando, né? Ah, mas você esqueceu, mano. Quem briga de titã, os Archmans são os melhores. Nossa, cara. Eu vou ter que pagar pra ver, então. Realmente. Vem aqui, então. Cara, eu vou fazer de tudo pra lutar contra vocês. Eu não vou arregar, não vou correr. Mas, bom, você não vai conseguir. Não vai mesmo, mano. Pior jeito, cara. Num pior jeito. Vocês querem fazer... Mano, vocês querem fazer uma armadilha pra mim e ainda que aqui eu fico de boa? Dois sujos ainda. Bom, Crazyz, a gente te deu as opções e você escolheu lutar. Então a culpa não é nossa. É, a opção. E vocês iam pegar meu titã pra quê? É bom, cara. Eu preciso do titã pra fazer um modo aí, bem forte. É, e esse modo você vai fazer pra atacar as muralhas de novo. Cara. Talvez um pouco mais que isso, Crazyz. Você sabe... A gente vai acabar com todos os moradores da muralha. Mano, você sabe que isso vai virar guerra. Vai virar guerra isso daqui. Vem cá, Herbert, que eu vou focar em você, meu amigo. Você não quis... Ah, meu amigo, você nunca vai conseguir... Não, você não quis... Nossa, deu ruim. Tá. É, então. É, e eu vou te dar a última chance, Crazyz. Ou você vem com a gente ou você morre agora. Tá, e se eu levar, vocês vão dar a palavra de vocês que não vão me matar. Prometemos, prometemos. Prometemos, prometemos. Eu dou minha palavra, agora eles... É, você deu a sua palavra uma vez, ô cara de ketchup. Me trouxe pra uma emboscada. O que é ketchup é de quebrar, hein? É, não. Eu falei, eu falei, escolheu o pior caminho possível. Você decidiu lutar contra um Arkman contra o Colossal, mano. A gente foi muito legal, cara. E outro, você que foi muito inocente, tipo... Eu cheguei na muralha do nada falando que o Gabslow... O Gabslow nem me conhecia. Tá, tá, tá. Eu assumo. Essa é... Eu vacilei. Tá, eu assumo. Eu perdi. Então, eu tenho que ir agora com vocês pra algum lugar, é isso? É. Exatamente. Olha só, se vale de alguma coisa, eu gostei de você. Você é bem gente boa. Ô, só não me dá mais um tapa, não. Pelo amor de Deus, que eu tô com dois de vida. É, bom, tá bom. Então, vem com a gente, vem com a gente. E não faz muita pergunta, hein. Tá, então eu tenho que ir pra um lugar que eu nem sei onde é, sem perguntar nada. Exato, tipo isso. Exatamente. Tá bom, então. Na verdade, exatamente isso. Vem, vem, sem seguir na floresta. Eu vou ficar um pouquinho mais atrás, aí, de caso ele tenta alguma coisa. Não, eu não vou tentar nenhuma gracinha. Tô indo com vocês aí, vai. Bom, é ali na frente, tá vendo, Crazy? Aquele castelinho ali feio? Feio. Feio seu nariz aí, esse zóio vermelho seu. Ô, ketchup. É aquela muralha da sua que eu destruí. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vocês estão na razão. Não vou falar nada, só vamos lá, vai. Ô, não, mas só me tira uma dúvida aqui, só me tira uma dúvida aqui. Isso aí na sua camisa é um sutiã? Tá, vamos lá logo, não vou responder. Ó o titã aí, ó. O titã vai atrás de vocês aí, ó. Ah, mano, relaxa, é que o pai é brabo. Aqui é você agora, você sabe, né? Mano, eu posso lutar contra o titã ainda, não sei se você sabe disso. Na real, eu não posso lutar contra o titã. Então vamos aí, vai. Coitado. Eu não posso lutar contra o titã. É aqui mesmo, mano. Pode entrar. Tá, e aqui agora é a minha nova casa, é? Vocês vão cuidar de mim? É, sua casinha aqui, vou te dar papá. Aqui pra cima, ô safado. Você é de outro safado, mano? Tanta coisa vai me chamar de safado, véi. É, vai. Entra, entra. Entra nessa cela aí, ó, sua prisão aí, ó. Aqui, é isso aqui, é sua nova casa, ó. Ai, que maravilha. É, acho que eu vou acontecer uma coisa aqui que eu quebrei um pouquinho errado. Mas enfim, entra aí, né? Tá, tô aqui. Pronto, agora? Agora você tá preso, agora sim. É, e agora? O que vocês vão fazer comigo? Agora é com o reverso. Bom, fica mais, fica um pouquinho pertinho da cela, por favor. Muito obrigado. Valeu. Cadê? Eu acho que eu guardei aqui, exatamente. Eu vou extrair seu DNA. Você tá, você quer uma titã mesmo? Exatamente. Tá bom, cara. Só vou falar uma coisa, vai ter volta, tá, mano? Olha isso. Vai ter volta. Você e qual é o exército, velho? Conheceria a stringa, só cuidado pra não chorar, tá? Beleza. Toma. Aê. Já foi? E aí, tranquilo, mano. Missão concluída, hein? Ah, eu nem senti, mano. Ah, que bom, é? Que bom, né? Bom, né, mano? Chorou do jeito que você é? Mano, eu nunca nem chorei, velho. Você tá mentindo, mano. Toma. Você vai ser muito chato, velho. Agora a gente prometeu que não ia te matar, né? Mas agora você vai ficar preso aí. Só casinha agora. Tá bom. Bom, pelo menos você pode se divertir aí com seu sutiã. Exatamente. Um sutiã específico, tipo, uma camiseta do Homem-Aranha, mas... Tá, eu vou ficar aqui mesmo? Vai, sim. E vocês vão ficar olhando pra mim? Aqui, você me deu o pão aquela hora? Toma aí, de volta. Valeu. É isso, eu fiz. Não, vou dar. Olha aí também, se precisar. Ó, casa ajude aí. Vou ruer esse osso aqui, vou dormir aqui. Pode ir embora. É isso aí, Cadalinho. Pode ir embora. Sim, exatamente. Bom, falou, falou aí. Falou. Boa sorte aí na... Curta aí na real sua nova casa. Valeu. Caraca, revê, isso foi mais fácil do que eu pensava. Cara, eles é muito burro. Primeiro, eles fazem uma armadilha. Eles estão aqui, tudo bem. Então vai ser difícil de fugir. E eu tô com minhas duas picaretas. Só que tem um mini problema. O meu equipamento 3D de locomoção, ele quebrou. Então vai ser difícil pra eu fugir. Eu acho que o mais sábio seria alguém me resgatar. Só que agora vai ser difícil, né? Quem eu posso confiar? Bom, eu não sei, mas o meu resgate vai vir. Eu tô falando, vai ter volta, mano. Vai ter volta, velho. Vai ter muita volta disso daqui, cara. Eles podem ter ganhado essa batalha, mas eles não ganharam a guerra. E agora realmente vai ser guerra. Agora é a Tycoon Titan guerra. O problema de eu fugir é porque o Herbert tá aqui, cara. Ele não vai sair daqui. Senão eu já ia pegar minha picareta e quebrar. Meu Deus. É, eu vou ter que ficar esperando por um milagre, né? Só isso pode me salvar daqui agora. Porque ele é um Archman. E de corpo a corpo eu não vou conseguir bater de frente. Só com o Titan eu consigo bater de frente com ele. Mas pelo visto eu não tenho mais Titan. Eles conseguiram arrancar mesmo. Calma aí. Oxi. Nicks? Cavalaria chegou, né, rapazes? Oxi. Tá, ele não pode ver o que tá acontecendo. Ah, eles estão vindo. Fala baixo, fala baixo, fala baixo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 foge, 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 foge. Vamos, 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 bora, bora, bora. Toma, toma, toma. Nossa, você me salvou. Eu não tinha isso. Bora, 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 bora. Como vocês sabiam que eu tinha sido pego, cara? Eu ouvi o final da conversa, cara. Quando você tava sendo levado. É sério? É sério. Nossa, Gabs. Mano, você é realmente meu herói. Tava na floresta escondido. Tá, bom. Oi. Eles pegaram seu Titan? Eles pegaram meu Titan, cara. Eu tô sem Titan. Meu Deus. Isso vai ser um problema. Bom, eles têm um Colossal, um Arkham e agora o Titan de ataque. O Colossal não tem mais. Não tem mais o Colossal? A gente pegou. Tava com o Rinos. Uh, o Encuraçado tava com o Rinos? Ah, é, o Encuraçado. Eu tô confundindo as coisas. Então, bom. Eu acho que agora a gente vai ter que fortalecer. Todo mundo tem um Titan, tá ligado? E a gente vem atacar. Agora a gente sabe onde eles ficam. O que vocês acham de se preparar e vir atacar? É, uma boa ideia. De surpresa. Fechou, então? Fechou. Fechou.